Fala, aprendi do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece, que tá chegando agora no canal seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel e hoje com o louvor fumaça da Casu Oshipe de maneira simplificada pra você conseguir tocar hoje mesmo e antes da gente iniciar, peça que você vá naquele botãozinho ali, ó inscreva-se no canal, ative o sininho logo do lado que vai aparecer para não perder nenhum vídeo aqui do canal e também deixe seu like aqui, ó, metralha no like que seu like é muito importante pra gente aqui no canal, tá bom? Se você gosta dos meus vídeos, gosta que eu trago esses conteúdos deixa o like pelo menos aí pra mim e já pra gente iniciar, manda mensagem pro meu WhatsApp pedindo a cifra desse louvor fumaça da Casu Oshipe que eu já preparei ela em PDF pra você ter ela no celular também com a possibilidade de você imprimir se você quiser e se você gosta das minhas aulas, venha conhecer o meu material meu combo de apostila, fala rapidamente que são corinhos evangélicos, louvores de arpa cristã louvores de adoração como esse tudo de maneira simplificada em várias tonalidades tom feminino, tom masculino e tom são mais de 300 louvor pra você conseguir tocar hoje mesmo na sua igreja, tá bom? de maneira simplificada manda mensagem pro meu WhatsApp querendo conhecer mais o meu material então é isso aí, sem mais delongas solta a vinheta e vamos lá então vamos lá, primeiramente aprendendo os acordes lembrando que essa canção se encontra no tom de Fá menor que é relativo de Lá bemol pra muitos conhecem como Sol sustenido pra isso vamos precisar de um capotrás aqui na primeira casa pra tocar com os desenhos de Mi menor, que é Sol mas só que vai soar como Lá bemol por causa desse capotrás na primeira casa você que não tem um capotrás, não tem problema você pode tocar com o mesmo desenho que eu vou apresentar aqui só vai soar meio tom abaixo, tá bom? então lembrando, capotrás na primeira casa tá? como se essa parte aqui estivesse começando aqui então aqui ó, capotrás aqui na primeira casa então agora aqui vai se tornar a primeira casa segunda casa, terceira casa e assim vai vamos usar o acorde de Mi menor tá? aqui ó dessa maneira, com esses dois dedos que é a maneira mais tradicional de se usar toca as seis cordas vamos usar o Sol maior tá? dessa maneira aqui ou você pode usar dessa maneira ou dessa maneira do jeito que você quiser só tem que fazer o Sol maior, tá? mas vou apresentar dessa maneira aqui pode tocar também em seis cordas vamos usar o Dó maior tradicional aqui tá? Dó maior toca da quinta corda pra baixo ou seja, a sexta corda você omite então, e o Lá menor com sétima também você vai fazer o seguinte, o Lá menor com sétima é só tirar esse dedo três daqui levantou, virou o Lá menor com sétima que toca da quinta corda pra baixo tá? vamos usar também o Ré maior tradicional toca da quarta corda pra baixo ou seja, tenta omitir a quinta corda e a sexta corda, tá? então toca da quinta corda pra baixo vamos usar também o acorde de Si com sétima como que eu faço o Si com sétima aqui, ó? você vai partir desse Mi menor aqui, certo? partindo desse Mi menor você vai fazer isso aqui, ó lembra do Mi maior? ó, parte do Mi menor faz o Mi maior sobe o dedo aqui, ó o dedo 1 e desce o dedo 3 aqui, ó só trocou, ó do Mi maior, ó certo? e deixou esse dedo 2 fixo e toca da quinta corda pra baixo tenta omitir a sexta corda agora vamos lá aprender os ritmos, tá? que o ritmo muito usado, que é o Pop Rock 2 é o ritmo que é adaptado pra várias músicas cristãs tá bom? até mesmo mundialmente é um ritmo fácil pra você conseguir tocar esse louvor mas não se prenda só esse ritmo se você quiser executar ele com outro ritmo não tem problema então, o ritmo ele vai ser dividido em 3 partes primeiro vamos decorar vou usar aqui o acorde de Mi menor de Dó maior só pra trocar, tá? vamos lá, Mi menor aqui como é que vai ser as 3 partes? a primeira parte decora 2 pra baixo decorou segunda parte 2 pra cima e 1 pra baixo 1 2 3 certo? e a terceira parte 4 movimentos 1 pra baixo 1 pra cima 1 pra baixo 1 pra cima então, primeira parte 1 2 pra baixo a segunda parte 2 pra cima e 1 pra baixo e a terceira parte 1 pra baixo 1 pra cima 1 pra baixo 1 pra cima aí eu troco de acorde sem se preocupar com velocidade agora só pegar só pra decorar e você vai treinar a troca de acorde também ó certo? depois que você entender o movimento decorou tá ficando mais natural você vai aumentando a velocidade devagar porque você já vai estar treinando também a troca de acorde então vai ficar com a seguinte velocidade 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 tá bom? esse foi pro acorde vermelho agora para o acorde em azul ele vai ficar o seguinte são duas partes um pra baixo e 4 movimentos um pra baixo um pra cima um pra baixo um pra cima então vamos lá trocando de acorde vai aparecer com dó e com si com sétimo troquei de acorde volto pro dó certo? você tá treinando o ritmo os movimentos e a troca de acorde agora você vai fazer com a seguinte velocidade quando fica mais natural ok? com saudade eu espero com saudade eu espero com saudade eu estou a fumaça sobe as montanhas tremem quando cavalgando ele vem a fumaça sobe as montanhas tremem quando cavalgando ele vem com saudade eu espero com saudade eu espero quando cavalgando ele vem a fumaça sobe as montanhas tremem quando cavalgando ele vem a fumaça sobe as montanhas tremem quando cavalgando ele vem as montanhas tremendo ele vem as montanhas tremendo ele vem as montanhas tremendo ele vem e se você gostou dessa cifra que estava passando aqui na tela enquanto eu estava tocando manda mensagem lá pro meu whatsapp que eu já preparei ela em pdf pra você ter ela no celular e também com a possibilidade de você imprimir tá bom? essa cifra também está disponível no meu aplicativo na versão original e simplificada do jeito que eu passei aqui você quer aprender ela original nos acordes de fá menor com a pestana acesse lá meu app tem ela na versão original tá bom? então é isso aí espero que você pratique bem esses acordes pra você conseguir tocar esse louvor hoje mesmo tá bom? fique com Deus e um forte abraço tchau tchau